Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto As 5 sementes de laranja, de Arthur Conan Doyle. Mas antes da gente começar, não esqueça, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E caso você já seja inscrito ou inscrita no canal, você pode também ser um patrocinador através do botão Torne-se Membro, ao lado do botão Inscreva-se. Dito isso, fique agora com a obra completa. As 5 sementes de laranja Quando consulto minhas anotações Sobre os casos de Sherlock Holmes, entre os anos de 1882 e 1890, encontro tantos que apresentam aspectos estranhos e interessantes, que não é nada fácil resolver quais eu devo escolher e quais eu devo deixar de lado. Alguns, entretanto, já ganharam publicidade nos jornais. E outros não ofereceram oportunidade para a demonstração das qualidades peculiares que meu amigo possui em tão alto grau. E que é meu objetivo mostrar nestas páginas. Alguns também frustraram sua perícia analítica e assim seriam como narrativas. Começo sem ter um fim. Enquanto outros só foram desvendados parcialmente. E as explicações são baseadas mais em suposições e deduções do que em provas lógicas absolutas que lhes são tão caras. Mas um destes últimos foi tão notável em relação a detalhes e tão espantoso quanto ao resultado que me sinto realmente tentado a relatá-lo apesar do fato de que há certos pontos que nunca foram e provavelmente nunca serão completamente esclarecidos. O ano de 1887 nos forneceu uma longa série de casos de maior ou de menor interesse dos quais eu tenho as anotações. E entre meus títulos desses 12 meses se encontra o relato da aventura do gabinete de Parado da Sociedade de Mendigos Amadores que mantinha um clube de luxo no porão de um depósito de mobílias dos fatos ligados à perda do barco inglês Sophie Anderson das aventuras singulares dos Gryph Patterson na ilha de Ufa e, finalmente, do caso de envenenamento de Camberwell. Neste último, como deve ser lembrado Sherlock Holmes conseguiu, dando corda no relógio do morto provar que haviam dado corda nele duas horas antes e que, portanto, o defunto fora para a cama dentro desse período de tempo. Uma dedução que fora da maior importância para elucidar o caso. Bom, todos estes eu poderei esboçar algum dia no futuro mas nenhum deles apresenta aspectos tão singulares quanto a estranha cadeia de circunstâncias que vou descrever agora. Foi nos últimos dias de setembro e as ventanias do equinócio haviam começado com uma violência excepcional. Durante o dia inteiro o vento evava e a chuva batia contra os vidros das janelas de tal forma que, mesmo aqui, no coração da grande cidade de Londres feita pelo homem éramos obrigados a elevar nossas mentes e desviá-las momentaneamente da rotina da vida para reconhecer a presença das poderosas forças dos elementos que lançavam gritos estridentes à humanidade através das grades de sua civilização como animais selvagens indomáveis presos em uma jaula. E conforme a noite ia chegando a tempestade ficou mais forte e mais ruidosa e o vento chorava e soluçava na chaminé como uma criança. Sherlock Holmes estava sentado melancólico de um lado da lareira fazendo um índice de seus registros de crimes enquanto eu do outro lado estava mergulhado em uma das belas histórias do mar de Clark Russell até que os uivos da ventania lá fora pareciam se misturar com o texto e as batidas da chuva se transformaram no ruidoso barulho das ondas do mar. Minha esposa estava visitando uma tia e durante alguns dias eu voltei a morar nos meus velhos aposentos da Baker Street. Ora, eu disse olhando para o meu companheiro não foi a campainha que tocou? Quem viria aqui numa noite dessas? algum amigo seu talvez? Bom, fora você eu não tenho amigo nenhum ele respondeu e não incentivo visitas. Um cliente então? Se for é um caso grave nada menos do que isso faria um homem sair numa noite assim a uma hora dessas. mas acho que é mais provável que seja alguma amiguinha da nossa senhoria. Mas acontece que Sherlock Holmes estava errado em sua suposição. Ouvimos passos no corredor e então uma pancada na porta. Ele estendeu o longo braço para afastar a lâmpada dele e aproximar da cadeira vazia onde se sentaria ao nosso visitante. Entre! exclamou. O homem que entrou era jovem devia ter no máximo 22 anos e estava muito bem vestido e tinha maneiras finas e delicadas. O guarda-chuva pingando água e a longa capa de chuva inteiramente molhada eram testemunhas do tempo feroz que ele enfrentara para vir até aqui. olhou em volta com ansiedade à luz da lâmpada e pude ver que o rosto estava pálido e os olhos pesados como os de um homem oprimido por uma grande angústia. Peço muitas desculpas. Ele disse colocando seu pincinê de ouro. Espero não estar incomodando e receio que tenha trazido alguns vestígios da tempestade e da chuva para sua sala tão aconchegante. Me dê aqui a sua capa e o guarda-chuva disse Holmes. Eu vou deixá-los aqui neste cabide e logo estarão secos. Vejo que você está vindo do sudoeste. Sim, de Horsen. Essa mistura de barro e greda que vejo na ponta de suas botas é bem característica. Eu vim em busca de uma opinião. Isso é fácil de obter e de ajuda. Isso nem sempre é fácil. Eu ouvi falar do senhor. O Major Prendergast me contou que o senhor o salvou no escândalo do Clube Tankerville. Ah, sim! Ele fora acusado injustamente de roubar no jogo de cartas. E ele disse que o senhor é capaz de resolver qualquer enigma. Ele exagerou e que o senhor nunca foi derrotado. Já fui derrotado quatro vezes. Três vezes por homens e uma vez por uma mulher. Mas o que é isso comparado com o seu número de êxitos? É verdade. Em geral, tenho sido bem sucedido. então pode ser comigo também. Tenho a bondade de puxar sua cadeira para mais perto do fogo e me dar mais alguns detalhes sobre o seu problema. Não é um caso comum. Nenhum dos que vem a mim é. Sou uma espécie de última corte de apelação. Mesmo assim, eu duvido o senhor que em toda sua experiência já tem encontrado uma sucessão de acontecimentos mais misteriosos e inexplicáveis do que os que aconteceram com a minha família. É, o senhor está deixando muito interessado, disse Holmes. Faça o favor de nos contar os fatos essenciais desde o início e depois eu poderei ir perguntando os detalhes que me parecerem mais importantes. O rapaz puxou a cadeira para perto da lareira e então esticou os pés molhados para o fogo. Então, meu nome começou. É John Openshal. Mas a minha vida, pelo que entendo, tem pouco a ver com esse negócio horrível. é uma questão hereditária de modo que para lhe dar ideia dos fatos eu tenho que contar tudo desde o início. Primeiro, é preciso que saiba que meu avô teve dois filhos. Meu tio Elias e o meu pai Joseph. Meu pai tinha uma pequena fábrica em Coventry que ele ampliou na época da invenção da bicicleta. Foi ele quem patenteou o pneu Openshal que era praticamente indestrutível e o negócio teve tanto sucesso que ele o vendeu muito bem e se aposentou com uma boa renda. Meu tio Elias emigrou para os Estados Unidos quando era jovem e se tornou agricultor na Flórida onde dizem que se saiu muito bem. E na época da guerra ele lutou sob o comando de Jackson e depois de Wood onde chegou a coronel. Quando Lee depôs as armas o meu tio voltou a sua plantação e lá ficou durante uns três ou quatro anos. Em 1869 ou 1870 ele voltou à Europa e se estabeleceu em uma pequena propriedade em Success perto de Rojo. Acumulou uma fortuna considerável nos Estados Unidos e os motivos que o levaram a sair de lá foram sua aversão aos negros e seu desgosto com a política republicana que estendia a eles os direitos civis. ele era um homem esquisito feroz e de gênio violento desbocado quando ficava zangado e extremamente retraído. Durante os anos em que morou em Horsham duvido que tenha ido uma só vez à cidade. Ele tinha um jardim e dois ou três campos em volta da casa e era lá que fazia exercício embora muitas vezes não saísse do quarto durante semanas a fio. Ele bebia uma grande quantidade de conhaque e fumava desbragadamente mas não via ninguém e também não queria amigos nem mesmo o próprio irmão. Eu não o incomodava. Na verdade ele até gostava de mim pois quando me viu pela primeira vez eu era um garoto de uns 12 anos mais ou menos e isso deve ter sido lá por 1878 quando ele já estava na Inglaterra havia uns 8 ou 9 anos. Ele pediu insistentemente ao meu pai que deixasse que eu fosse morar com ele e era muito bondoso comigo a sua maneira. Quando estava sóbrio ele gostava de jogar gamão ou dama comigo e fez de mim o seu representante junto aos empregados e aos fornecedores da casa. De modo que quando eu tinha 16 anos era quase o dono da casa. Guardava todas as chaves e podia ir aonde quisesse e fazer o que quisesse desde que não perturbasse sua privacidade. Mas havia uma exceção esquisita. porque ele tinha um quarto no sótão que ficava sempre trancado e no qual ele não permitia que nem eu e nem mais ninguém entrasse. E com a curiosidade de um garoto da minha idade eu olhava pelo buraco da fechadura muitas vezes mas nunca consegui ver nada. A não ser uma coleção de velhas malas e pacotes o que era de se esperar de um quarto como esse. E um dia era março de 1883 havia uma carta com um selo estrangeiro na mesa perto do prato do coronel. Não era comum ele receber cartas pois todas as contas eram pagas em dinheiro e ele não tinha amigos de espécie alguma. Da Índia exclamou ele pegando o envelope. carimbo de pão de cherry o que será isso? Ele abriu então o envelope apressadamente e dele caíram cinco sementes de laranja secas que saltaram dentro do prato. Na hora eu comecei a rir mas logo parei quando vi o seu rosto. Estava de boca aberta com os olhos esbugalhados e a pele cordical. Olhava fixamente o envelope que ainda tinha nas mãos trêmulas. Cá 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 gritou e logo depois disse meu Deus os meus pecados me alcançaram. O que é isso tio? Eu perguntei. Ah morte respondeu e se levantou da mesa foi para o quarto e eu fiquei tremendo de horror. Depois eu peguei o envelope e vi rabiscada em tinta vermelha no lado interno da aba logo em cima da cola a letra K repetida três vezes. Não havia nada mais no envelope a não ser as cinco sementes secas de laranja que haviam caído. qual seria o motivo do imenso terror do meu tio? Saí da mesa do café e ao subir as escadas eu passei por ele que descia com uma velha chave enferrujada em uma das mãos que deveria ser do sótão e uma caixinha de metal como um pequeno cofre na outra. Podem fazer o que quiserem mas eu ainda lhes darei um cheque mate ele disse com um palavrão diga a mary que vou querer a lareira acesa em meu quarto hoje e mande alguém a horsham para chamar fordham o advogado eu fiz o que ele me mandou e quando o advogado chegou eu fui chamado para ir ao seu quarto o fogo ardia vivamente na lareira e na grade se acumulava um monte de cinzas negras e fofas como de papel queimado e a caixa de metal estava aberta e vazia perto da lareira ao olhar para a caixa eu notei surpreso que na tampa estava gravado o mesmo triplo K que eu vira de manhã no envelope eu quero que você John disse o meu tio seja testemunha do meu testamento deixo tudo que eu tenho todas as vantagens e desvantagens para o meu irmão seu pai de quem sem dúvida você herdará e se puder aproveitar tudo isso em paz muito bem se ver que não pode siga meu conselho meu rapaz e deixe tudo para o seu pior inimigo sinto muito dar a você uma faca de dois gumes como essa mas não sei que rumo as coisas vão tomar então faça o favor de assinar onde o senhor Fordham indicar eu assinei o papel como ele mandou e o advogado o levou e esse incidente estranho como deve imaginar deixou uma profunda impressão em mim e pensei muito sobre isso virando e revirando ideias na cabeça sem conseguir chegar a uma conclusão mas não consegui afastar uma sensação de temor que persistiu após o incidente embora essa sensação tivesse se atenuado à medida que as semanas foram passando e nada aconteceu para perturbar a rotina de nossas vidas mas eu notei uma mudança no meu tio ele bebia mais do que nunca e estava menos disposto a qualquer tipo de companhia passava a maior parte do tempo no quarto com a porta trancada mas às vezes surgia uma espécie de furor alcoólico e ele saía da casa e percorria freneticamente o jardim com um revólver na mão berrando que não tinha medo de homem nenhum e que não ficaria encarcerado como um carneiro num curral nem por um homem nem pelo próprio demônio mas quando esses acessos de fúria passavam ele corria para dentro da casa e trancava imediatamente a porta como alguém que não aguenta mais enfrentar o terror que guarda no fundo de sua alma e nessas ocasiões eu via o seu rosto mesmo em dias muito frios brilhando de suor como se tivesse acabado de se lavar bem para resumir essa longa história senhor Holmes e não abusar de sua paciência uma noite ele saiu em um desses acessos de bêbado e nunca mais voltou quando nós fomos procurar o encontramos deitado de bruxos com o rosto dentro de um pequeno lago coberto de limo em uma das extremidades do jardim não havia nenhum sinal de violência e a água só tinha meio metro de profundidade então o júri considerando sua conhecida excentricidade chegou ao veredito de suicídio mas eu que sabia como ele estremecia a simples ideia de morte tive muita dificuldade em me convencer de que ele abandonara suas precauções para ir ao seu encontro depois de tudo isso o meu pai tomou posse da propriedade e de umas 14 mil libras que estavam depositadas em seu nome no banco um momento interrompeu Holmes sua narrativa pelo que estou vendo é uma das mais fantásticas que já ouvi diga-me em que data o seu tio recebeu a carta e em que data ocorreu o suposto suicídio a carta chegou no dia 10 de março de 1883 e sua morte ocorreu sete semanas depois na noite de 2 de maio obrigado por favor continue quando o meu pai tomou posse da propriedade de Horsham a meu pedido ele fez um exame minucioso no sótão que sempre ficou trancado lá nós encontramos a caixa de metal embora o seu conteúdo tivesse sido destruído no lado de dentro da tampa havia uma etiqueta de papel com as iniciais kkk repetida três vezes e cartas memorandos recibos e registros escrito embaixo nós deduzimos que isso indicava a natureza dos papéis que haviam sido destruídos pelo coronel Openshal quanto ao resto não havia nada de grande importância no sótão exceto muitos jornais espalhados e cadernos contando sobre a vida de meu tio na América alguns datavam da época da guerra e mostravam que ele cumpriram seu dever e adquiriram uma reputação de ser um bravo soldado outros eram da época da reconstrução dos estados do sul e falavam sobretudo de política pois evidentemente ele desempenhou um papel importante na oposição dos políticos que haviam sido mandados do norte do país bem e foi no início de 1884 que meu pai veio morar em Horsch e tudo correu muito bem conosco até janeiro de 1885 no quarto dia depois do ano novo eu ouvi meu pai dar um grito agudo de surpresa quando a gente estava sentado na mesa do café da manhã ele estava sentado ali com um envelope recém aberto em uma das mãos e cinco sementes de laranjas secas na palma estendida da outra ele sempre riu do que chamava de minha absurda história sobre o coronel mas estava com uma expressão de medo e espanto agora que o mesmo havia acontecido com ele ora veja o o que quer dizer isso John perguntou ele gaguejando o meu coração virou chumbo é cá 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 eu disse ele olhou dentro do envelope é mesmo exclamou aqui estão as letras mas o que está escrito em cima delas coloque os papéis no relógio de sol eu li debruçado por cima de seu ombro que papéis que relógio de sol ele perguntou o relógio de sol do jardim não há nenhum outro respondi mas os papéis devem ser aqueles que foram destruídos tolice disse ele tentando demonstrar coragem estamos em um país civilizado e não vamos admitir bobagens dessas de onde vem esse negócio de dandê eu respondi olhando o carimbo alguma piada de mau gosto ele disse não tenho nada a ver com esse negócio de relógio de sol e papéis não vou dar a menor importância a essa tolice toda se eu fosse o senhor falaria com a polícia eu disse iam rir de mim por toda essa bobagem não não farei nada disso então deixe que eu fale não eu proíbo de fazer isso não admito que se faça um grande estardalhaço por uma coisa dessas enfim não adiantava discutir com ele porque era muito teimoso mas saí dali com o coração angustiado e cheio de pressentimentos no terceiro dia depois da chegada da carta o meu pai saiu de casa para visitar um velho amigo o major free buddy que comanda um dos fortes em port downhill eu fiquei contente em ver ele ir porque me parecia que se afastava do perigo quando estava fora de casa só que nisso entretanto eu estava completamente enganada no segundo dia de sua ausência eu recebi um telegrama do major implorando que eu fosse para lá imediatamente meu pai caíra em uma escavação de calcário havia muitas por lá e agora estava inconsciente com uma fratura no crânio eu corri para lá imediatamente mas ele morreu sem recobrar sentidos aparentemente ele voltava de Frihan ao anoitecer e como não conhecia bem a região e a escavação não estava cercada o júri não hesitou em chegar ao veredito de morte acidental eu examinei com cuidado todos os fatos ligados à sua morte mas não consegui encontrar nada que sugerisse a ideia de assassinato não havia nenhum sinal de violência nenhuma pegada nenhum roubo nenhuma notícia de estranhos pelo caminho no entanto eu acho que não é preciso dizer que não fiquei nada tranquilo e que tinha quase certeza de que ele havia sido envolvido em alguma trama diabólica foi dessa maneira sinistra que eu herdei todos os seus bens e o senhor poderá me perguntar por que não dispus deles minha resposta é que eu estava convencido de que nossos problemas de alguma forma eram consequência de algum incidente na vida do meu tio e que o perigo seria o mesmo numa casa ou na outra foi em janeiro de 1885 que o meu pobre pai morreu e já se passaram dois anos e oito meses desde então durante todo esse tempo eu vivi muito feliz em Horsham e começava a acreditar que a família havia escapado dessa maldição e que tudo terminou com a última geração mas eu me senti liberado cedo demais ontem de manhã eu fui vítima do mesmo golpe que atingir ao meu pai o rapaz tirou do bolso do colete um envelope amarrotado e se virando para a mesa despejou cinco pequenas sementes de laranjas secas aqui está o envelope continuou o carimbo postal é de Londres do setor leste e dentro estão as mesmas palavras que estavam na última mensagem para o meu pai as letras K K K e depois coloque os papéis no relógio de sol e o que o senhor fez perguntou Holmes nada nada bom para dizer a verdade ele cobriu o rosto com as mãos magras e brancas eu me senti totalmente impotente eu me senti como um daqueles pobres coelhinhos quando a cobra está deslizando em sua direção sinto como se estivesse nas garras de algo diabólico irresistível inexorável contra o qual não há nenhuma precaução possível nenhuma providência que sirva de proteção ora ora exclamou Sherlock Holmes precisa agir ou estará perdido só a energia poderá te salvar e não é hora para desespero eu falei com a polícia ah mas ouviram minha história com um sorriso e tenho certeza de que o inspetor acha que as cartas são piadas de mau gosto e que as mortes de meus parentes foram realmente acidentais como disse o júri e não devem ser associadas aos avisos Holmes sacudiu o punho no ar que imbecilidade incrível exclamou apesar disso me deram um policial para ficar em casa comigo e ele veio com o senhor hoje aqui não a ordem foi para ele ficar em casa Holmes sacudiu os punhos mais uma vez e por que veio me consultar perguntou e mais importante ainda por que não veio imediatamente eu não sabia foi só hoje que falei com o major prender gast sobre o meu problema e ele me aconselhou a vir procurar o senhor já faz dois dias que recebeu a carta deveríamos ter agido antes o senhor não tem nenhuma outra evidência suponho além daquilo que já nos deu nenhum detalhe sugestivo que possa nos ajudar há uma coisa disse John Openshaw procurou no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel azulado desbotado e colocou em cima da mesa eu tenho uma vaga lembrança ele disse de que no dia em que o meu tio queimou os papéis eu notei que as pequenas margens não queimadas que estavam entre as cinzas eram exatamente da mesma cor encontrei essa folha no chão do quarto dele e estou achando que pode ser um dos papéis que talvez tenha escorregado do meio dos outros e assim escapado da destruição além do fato de que ele menciona as sementes de laranja eu não vejo em que pode nos ajudar a minha opinião é de que se trata de uma página de algum diário particular A caligrafia é sem dúvida nenhuma do meu tio Holmes mudou a posição da lâmpada e nós dois nos inclinamos sobre a folha de papel que mostrava pela borda irregular que havia sido realmente rasgada de um caderno o cabeçalho dizia março de 1869 e abaixo estavam as seguintes anotações enigmáticas dia 4 Hudson veio sempre a mesma coisa dia 7 sementes para Macaulay para Moore e John Swan de Santo Agostinho dia 9 Macaulay resolvido dia 10 John Swan resolvido dia 12 visita para Moore tudo bem obrigado disse Holmes dobrando o papel e devolvendo ao nosso visitante e agora não pode de maneira nenhuma perder nem mais um instante não dispomos de tempo nem para discutir o que me contou tem que ir imediatamente para casa e agir o que devo fazer só uma coisa a fazer e deve ser feita logo você deve colocar esse pedaço de papel que nos mostrou na caixa de metal que descreveu e deve também escrever um bilhete dizendo que todos os outros papéis foram queimados pelo seu tio e que este é o único que sobrou deve fazer isso de uma forma convincente e depois deve colocar imediatamente a caixa no relógio de sol como mandaram entendeu muito bem não peixe em vingança ou coisa parecida por enquanto eu acho que nós poderemos conseguir isso por intermédio da lei mas temos que tecer a nossa teia porque a deles já está tecida e a primeira providência é eliminar o perigo imediato que o ameaça a segunda é esclarecer o mistério e punir os culpados eu lhe agradeço muito disse o rapaz se levantando da cadeira e vestindo sua capa de chuva o senhor me deu vida nova e esperança eu farei exatamente o que me aconselhou não perca um segundo e acima de tudo tome o maior cuidado nesse interim pois acho que não há a menor dúvida de que o senhor está correndo um perigo real e iminente aliás como vai voltar para casa de trem da estação de Waterloo bom ainda não são nem 21 horas então as ruas estarão cheias de modo que acredito que estará seguro mas todo cuidado é pouco eu estou armado isso é bom amanhã começarei a trabalhar no seu caso o senhor irá a Horsham então não o seu segredo está em londres e é aqui que vou procurar então eu virei ver o senhor dentro de um ou dois dias para lhe dar notícias da caixa e dos papéis e eu vou seguir os seus conselhos em todos os detalhes ele ele se despediu de nós com um aperto de mão e saiu lá fora o vento ainda gemia e a chuva batia ruidosamente nas janelas essa história estranha e violenta parecia ter chegado a nós da selvageria dos elementos da natureza arrastada pelo vento até nós como algas em uma tormenta e agora era absorvido outra vez pela fúria dos elementos Sherlock Holmes ficou sentado algum tempo em silêncio com a cabeça inclinada sobre o peito e os olhos perdidos no vermelho intenso do fogo na lareira depois acendeu o cachimbo e se recostando na cadeira contemplou os anéis azuis de fumaça correndo um atrás do outro na direção do teto olha disse por fim eu acho Watson que de todos os nossos casos este é o mais fantástico a não ser talvez o sinal dos quatro é talvez exceto esse provavelmente mas me parece que John Openshal está correndo perigos muito maiores do que qualquer um que tenha ameaçado solto mas você já tem alguma ideia definida do que são esses perigos perguntei não há dúvida nenhuma quanto a sua natureza ele disse então quais são eles quem é essa tal de kkk e por que ele persegue essa família infeliz Sherlock Holmes fechou os olhos e apoiou os cotovelos nos braços da cadeira juntando a ponta dos dedos o raciocinador ideal ele observou depois que lhe mostrassem um único fato em todos os seus aspectos deduziria dele não só a cadeia completa de acontecimentos que levaram a ele como também todas as consequências que ele acarretaria da mesma forma que Cuvier poderia descrever corretamente um animal inteiro estudando um único osso o observador que também compreendeu perfeitamente um elo em uma série de incidentes deveria ser capaz de descrever com exatidão todos os outros elos tanto antes quanto depois ainda não compreendemos por inteiro os resultados que a razão sozinha pode alcançar há problemas que podem ser resolvidos no gabinete o que tem deixado perplexos todos aqueles que procuraram uma solução por meio dos sentidos para levar a arte ao seu ponto mais alto entretanto é necessário que o raciocinador tenha a capacidade de utilizar todos os fatos que chegaram ao seu conhecimento e isso implica como você mesmo verá facilmente a posse de todos os conhecimentos o que mesmo nessa época de educação gratuita e enciclopédias é um feito bastante raro não é de todo impossível entretanto que um homem possua todos os conhecimentos que podem ser úteis a ele em seu trabalho e foi isso que eu procurei fazer no meu caso se me lembro bem o ato você em certa ocasião no início de nossa amizade definiu os meus limites de maneira muito precisa sim respondi rindo foi um documento muito curioso eu lembro que filosofia astronomia e política receberam nota zero botânica variável geologia muito profunda desde que tivesse ligação com manchas de lama de qualquer região a uma distância de 70 quilômetros da cidade química excêntrica a anatomia não muito organizada literatura sensacional e registros de crimes única além disso um violinista lutador de boxe esgrimista advogado e envenenador de si mesmo com cocaína e tabaco acho que foram esses os pontos principais da minha análise Holmes sorriu ao ouvir o último item bem ele continuou eu digo agora como disse antes que um homem deve manter sempre o sótão de seu cérebro suprido com toda a mobília que provavelmente irá precisar e o resto pode armazenar no quartinho de depósito de sua biblioteca onde ele pode ir buscar se precisar ora para um caso como esse que nos foi apresentado esta noite sem dúvida precisamos usar todos os nossos recursos por favor Watson me dê a letra K da enciclopédia americana que está na prateleira perto de você obrigado agora vamos analisar a situação e ver o que podemos deduzir em primeiro lugar podemos começar com a suposição bem fundada de que o coronel Openshal tinha razões muito fortes para sair dos Estados Unidos um homem da idade dele não muda todos os seus hábitos e troca de boa vontade o clima adorável da Flórida pela vida solitária de uma pequena cidade provinciana da Inglaterra o seu amor extremo a solidão na Inglaterra sugere a possibilidade de que temia alguém ou alguma coisa e por isso podemos admitir como hipótese que foi o medo de alguém ou de alguma coisa que fez com que saísse dos Estados Unidos quanto ao que lhe causava medo nós só podemos deduzir isso considerando as terríveis cartas recebidas por ele e por seus sucessores você tomou nota dos carimbos dessas cartas ah sim a primeira era de pão de cherry a segunda de dandy e a terceira de londres do leste de londres para ser exato e o que você deduz disso todos são portos o autor das cartas estava a bordo de um navio excelente já temos uma pista não há dúvida nenhuma de que uma probabilidade e uma probabilidade muito forte é de que o autor das cartas estava a bordo de um navio e agora vamos considerar outro ponto no caso de pão de cherry se passaram sete semanas entre a ameaça e o seu cumprimento já no caso de dandy o intervalo foi de apenas três ou quatro dias isso te sugere alguma coisa uma distância maior de viagem mas a carta também tinha uma distância maior a percorrer então não vejo a diferença há pelo menos uma suposição de que a embarcação em que se encontra o homem ou os homens sejam veleiro pelo que parece sempre mandaram seu aviso antes de saírem em uma missão você viu como a ação veio pouco depois da ameaça quando esta veio de dandy se tivessem vindo de pão de cherry em um navio a vapor eles teriam chegado quase junto com a carta no entanto se passaram sete semanas acho que essas sete semanas representam a distância entre o barco que trouxe a correspondência e o veleiro que trouxe o autor da carta é possível mais do que isso é provável e agora você entende a urgência desse nosso último caso e por que eu insisti com o senhor Openchal para que tomasse muito cuidado o golpe sempre foi desfechado no final do período em que os remetentes levariam para atravessar a distância mas essa última veio de Londres e portanto não podemos contar com nenhuma demora Deus meu exclamei o que pode significar essa perseguição tão cruel bem os papéis em poder de Openchal são provavelmente de importância vital para a pessoa ou as pessoas que viajam no veleiro eu acho que está bem claro que deve haver mais de um homem um único homem não poderia ter cometido dois assassinatos de uma maneira que enganasse um júri deve ter outros homens envolvidos e devem ter sido homens decididos e de muita imaginação querem os papéis e vão consegui-los estejam com quem estiver por aí você vê que as letras K K K deixam de ser as iniciais de um indivíduo e passam a ser o símbolo de uma sociedade você nunca ouviu falar em Ku Klux Klan perguntou Sherlock Holmes se inclinando para a frente e baixando a voz nunca Holmes virou as páginas do livro que tinha em seu colo aqui está disse após alguns instantes Ku Klux Klan é o nome derivado de uma semelhança imaginária com o som produzido quando se engatilha uma espingarda essa terrível sociedade secreta foi formada por alguns ex-soldados confederados nos estados do sul após a guerra civil e logo se desmembrou em grupos locais em várias regiões do país principalmente no Tennessee em Louisiana nas Carolinas na Geórgia e na Flória o seu poder era usado para objetivos políticos em especial para aterrorizar os eleitores negros e para assassinar e expulsar do país aqueles que se oponham às suas ideias suas atrocidades eram em geral precedidas de um aviso mandado ao homem marcado em uma forma fantástica mas em geral reconhecida como um ramo de folhas de carvalho em algumas localidades sementes de melão ou sementes de laranja em outras ao receber este aviso a vítima podia renegar em público seu procedimento anterior ou fugir do país se ele enfrentasse a acusação seria inevitavelmente morto quase sempre de alguma maneira inesperada e estranha a organização da sociedade era tão perfeita e seus métodos tão sistemáticos que não há nenhum caso registrado de alguém que tenha conseguido desafiá-la impunemente ou que se tenha comprovado a responsabilidade de seus membros pelas atrocidades praticadas durante alguns anos a organização floresceu apesar dos esforços do governo norte-americano e das melhores classes da comunidade do sul dos Estados Unidos por fim no ano de 1869 o movimento se desintegrou de repente embora tenha havido surtos esporádicos do mesmo tipo desde então observe disse Holmes pondo de lado o livro que a súbita dissolução da sociedade coincidiu com o desaparecimento de Openshal dos Estados Unidos junto com seus documentos pode muito bem ter sido a causa e o efeito não é de se admirar que ele e sua família tenham alguns dos espíritos mais implacáveis seguindo seus passos você pode compreender que esse registro e esse diário podem comprometer os homens mais importantes no sul e deve haver muitos que não conseguirão dormir em paz até que eles sejam recuperados ah então a página que vimos é o que devíamos esperar dizia se eu me lembro bem sementes para A B e C ou seja mandaram para eles o aviso da sociedade depois acrescentava que A e B estavam resolvidos ou que haviam saído do país e finalmente que havia sido feita uma visita para C com muito receio um resultado sinistro para C bem doutor acho que podemos lançar alguma luz nesse lugar escuro e creio que a única chance do jovem open show enquanto isso é realmente fazer o que eu lhe disse não há nada mais a dizer ou a se fazer por hoje portanto me alcance meu violino e vamos tentar esquecer por meia hora esse tempo miserável e o comportamento ainda mais miserável de nossos semelhantes pela manhã o tempo estava claro e o sol brilhava timidamente através do véu sombrio que cobria a grande cidade Sherlock Holmes já estava tomando o seu café quando desci ah perdoe-me não tê-lo esperado ele disse estou prevendo um dia muito ocupado estudando o caso do jovem open show e o que vai fazer perguntei depende em grande parte dos resultados das minhas primeiras investigações eu talvez tenha que ir até Horsham afinal não vai lá primeiro não vou começar pela cidade toque a campainha e a empregada trará o seu café enquanto esperava peguei o jornal ainda fechado na mesa e passei os olhos pelas primeiras páginas eu me deparei com uma notícia que me congelou o coração Holmes gritei é tarde demais ah ele exclamou pousando a xícara no pês tinha medo disso como aconteceu falou com calma mas eu pude ver que estava profundamente abalado eu vi o nome do open show e a notícia diz tragédia perto da ponte de Waterloo e aqui diz o seguinte entre 21 e 22 horas da noite de ontem o policial Cook da divisão H de plantão perto da ponte de Waterloo ouviu um grito pedindo ajuda e o ruído de alguma coisa batendo na água a noite entretanto estava extremamente escura e tempestuosa de modo que apesar da ajuda de várias pessoas que passavam o salvamento foi totalmente impossível mas o alarme foi dado e com a ajuda da polícia marítima o corpo por fim foi encontrado era de um cavaleiro ainda jovem cujo nome segundo um envelope achado em um de seus bolsos era John Openshaw que morava perto de Hors supõe-se que se apressava para pegar o último trem na estação de Waterloo e na pressa e na escuridão errou o caminho e caiu da extremidade de uma das pequenas docas dos barcos a vapor que navegam pelo rio o corpo não mostrava nenhum sinal de violência e não há dúvida de que o morto foi vítima de um acidente infeliz que deveria chamar a atenção das autoridades para o estado das docas fluviais nós ficamos de silêncio por algum tempo e Holmes estava deprimido e abalado como eu nunca tinha visto isso fere profundamente o meu amor próprio Watson ele disse por fim não há agora passa a ser uma questão pessoal e se Deus me der saúde eu vou pôr as mãos nessa gangue veio pedir a minha ajuda e eu o mandei ao encontro da morte ele saltou da cadeira e ficou andando pela sala numa agitação incontrolável com um rubor no rosto pálido abrindo e fechando as mãos longas e magras devem ser uns demônios astuciosos exclamou finalmente como puderam atrair ele pra lá as docas não estão no caminho da estação a ponte sem dúvida tinha gente demais mesmo numa noite como aquela para o objetivo deles bem Watson vamos ver quem conseguirá a vitória afinal eu vou sair agora você vai a polícia não eu serei minha própria polícia quando tiver testido minha teia eles podem prender as moscas mas não antes passei o dia inteiro ocupado em minha atividade profissional e já era tarde quando voltei a Baker Street Sherlock Holmes ainda não tinha voltado eram quase 22 horas quando ele entrou com um aspecto cansado e muito pálido ele foi até o aparador e partiu um pedaço de pão e então comeu vorazmente assim engolindo com grandes goles de ar está com fome observei morrendo de fome esqueci de comer não comi nada desde o café nada absolutamente nada não tive tempo de pensar nisso e como se saiu bem tem alguma pista estou com eles na palma da mão o jovem Open Shaw não ficará muito tempo sem ser vingado bem Watson vamos virar o feitiço contra o feiticeiro é uma boa ideia o que quer dizer Holmes tirou uma laranja do armário depois abriu com as mãos e colocou as sementes em cima da mesa escolheu cinco sementes e as colocou no envelope no lado interno da aba ele escreveu SH por JO então selou o envelope e o endereçou ao capitão James Calum barco Lone Star savana George é isso estará à espera dele quando chegar ao porto disse com um sorriso talvez lhe dê uma noite de insônia e achará que é um precursor de seu destino como ocorreu com Open Shaw e quem é esse capitão Calum o líder da gang eu vou pegar os outros mas ele vem primeiro e como encontrou ele tirou do bolso uma grande folha de papel inteiramente coberta de nomes e datas eu passei o dia inteiro explicou examinando os registros do Lloyd e arquivos de jornais antigos acompanhando o curso posterior de todas as embarcações que ancoraram em Pondicherry em janeiro e fevereiro de 1883 36 embarcações de porte médio ou maiores foram registradas lá nesses dois meses de todas elas a Lone Star chamou imediatamente a minha atenção porque embora fosse registrada em Londres tinha o nome de um dos estados norte-americanos Texas eu acho eu não tenho certeza de qual mas eu sabia que o navio era de origem americana e depois depois verifiquei os registros de Dundee e quando encontrei a prova de que o barco Lone Star havia estado lá em janeiro de 1885 todas as minhas suspeitas foram confirmadas e eu indaguei então sobre as embarcações ancoradas atualmente no ponto de Londres e daí o Lone Star chegou aqui na semana passada eu fui até as docas Albert e soube que tinha descido o rio na maré da manhã de hoje a caminho do seu porto de origem em Savana então eu telegrafei para Gravesand e soube que ele passou por lá há algum tempo e como o vento está assoprando do leste eu não tenho dúvida de que já ultrapassou o Goodwins e que não está muito longe da ilha de White e o que vai fazer então eu já estou com ele na mão ele e os dois imediatos que como eu soube são os únicos americanos a bordo os outros são finlandeses e alemães soube também que os três não estavam a bordo ontem à noite eu ouvi isso dos estivadores que estavam carregando o barco e quando o veleiro chegar a Savana o barco do correio já terá chegado com a carta e o telegrama terá informado a polícia de Savana que esses três cavalheiros estão sendo procurados pela polícia daqui por uma acusação de assassinato é incrível há sempre uma falha nos melhores planos dos homens e os assassinos de John Openshaw nunca chegaram a receber as sementes de laranja que que lhes mostraria que outra pessoa tão astuciosa e resoluta quanto eles estava em seu encalço os ventos equinocciais daquele ano foram muito fortes e de longa duração então nós esperamos durante muito tempo por notícias do Lonestar de Savana mas não ouvimos nada finalmente depois de muito tempo soubemos que em algum lugar distante do oceano atlântico foi visto um mastro despedaçado balançando na crista de uma onda com as letras L e S nitidamente gravadas e isso foi tudo o que soubemos sobre o destino do Lonestar e isso